E vamos com algumas dicas de formulação. Uma pergunta que parece simples, mas como acrescentar uma argila dentro de um cosmético? Assim como argila, todos os minerais, é fundamental uma alta taxa de cisalhamento. É fundamental muita velocidade para dispersar, para que as partículas que estão agregadas possam dispersar bem no meio. Formando uma dispersão coloidal, isso vai contribuir bastante para a melhora do aspecto, para a melhor homogeneidade e para uma melhor estabilidade do teu cosmético. É fundamental também conhecer que tipo de argila está sendo utilizada. Se é uma argila esmectita, que tipo de esmectita? É uma bentonita, é uma ectorita, é uma montmorlonita, ou então são caulins. O que é argila para que eu possa acrescentar na fase correta? Mas sempre é importante o melhor cisalhamento. E até uma curiosidade, as argilas do tipo caulim, elas podem ser, em geral, acrescentadas na fase aquosa, ou até com melhor ou mais facilidade de dispersão na própria fase oleosa. Elas se dispersam muito bem, o que facilita em sistemas anidros, em cosméticos sólidos, ou até em emulsões, onde a gente consegue, na fase sólida, dispersar. Claro que sempre vai depender bastante do todo, de que tipo de argila, de que tipo de argila caulinítica, qual o tamanho de partícula dela, qual a carga superficial que ela tem, e também do equipamento em si. Se eu faço uma emulsão, às vezes até em fase única, ou se eu tenho um equipamento com vácuo, com turbo, super tecnológico, então, isso também determina, sim, em que fase eu consigo acrescentar. Mas, tendo sempre claro de que a dispersão de um argilo mineral, de uma argila, é um dos grandes segredos, uma ótima dispersão durante 5, 10 minutos, é um dos ativadores que a gente utiliza, e é o ativador mais importante para ter a melhor performance de uma argila.